O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condena uma blogueira que mandou dar um susto no ex-namorado que acabou morto na Grande BH. Oswaldo Diniz, essa mulher foi condenada a quantos anos de prisão, hein? Cátia, a condenação é de 30 anos de prisão para Isabela Gomes Pereira, 31 anos de idade. Sentença dada na quinta-feira da semana passada no Fórum de Contagem, cidade onde aconteceu o crime em julho de 2022. Leandro Rezende Moraes, 36 anos, foi encontrado sem vida, amarrado e com sinais de espancamento dentro de casa no bairro Industrial. A investigação apontou que a blogueira estava insatisfeita com o fim do relacionamento e revoltada com o fato do ex-namorar uma amiga dela. Por isso, teria encomendado a morte para três homens, todos já condenados e hoje no sistema prisional. Durante o julgamento da semana passada, Isabela repetiu o que havia dito antes da conclusão do inquérito. Ela afirmou que contratou o trio oferecendo cinco mil reais pelo serviço para dar um susto na vítima. Isso porque, segundo a versão da condenada, o ato seria uma forma de vingança contra o ex, que a teria agredido e também praticado extorsão, mas ela não acreditava no homicídio. E essa versão não foi aceita pelo júri. A defesa jurídica da blogueira alegou que vai recorrer da sentença. Repórter Rosvaldo Diniz. A defesa jurídica da sentença.